Para não dizerem que eu invadi a secretaria, eu vim aqui atrás da secretária, ela não estava, e Cláudio foi quem me atendeu e eu perguntei por que que essa máquina, tipo o Emílio, né, dos agricultores, que foi entregue exatamente na mesma época do trator dos agricultores. Aí eu brincando com o Cláudio, eu disse, Cláudio, por que que não foi entregue? Ah, talvez não tenha tido um transporte. Um transporte, né, para entregar isso, até eu arrumo de graça um transporte. Pois bem, uma coisa tão simples que não precisa nem de motorista, nem de nada, nem de gasolina, acho que gasolina até precisa, né, porque de graça ela não vai poder mexer. Mas como eu não entendo nada, eu sou ignorante, vai lá, eu só estou mostrando o que está aqui, Alisson, eu estou ficando com pena de você agora, sabe por quê? Todas as boas ações que você fez em Itapariga durante seus 11 meses, não estou vendo correr para nada. O decibelímetro, procurei saber agora, parece que somente um guarda fez, não foram dois, como foi dito, e não terminou o curso. Então, vamos lá, né? Eu soube, viu, gente? Eu soube, estou vendendo a farinha, mas estou apurando, vou correr atrás. Eu soube, viu, gente?